Oi gente, eu sou a Paula Estefânia e hoje eu quero compartilhar com vocês uma técnica que eu andei pesquisando É um sucesso no Instagram que se chama Hydro Dive Vocês já viram? Aquelas unhas que mergulham na água e saem com aquele tie-dive maravilhoso Eles fazem até, sei lá, com guitarra, gente Dá pra mergulhar uma guitarra na água com tinta e ela sai completamente transformada Então hoje, como estamos numa época que eles vão ter aulas, material escolar A gente sabe, né, que o material escolar tá cada vez mais caro E muitas vezes o material do ano passado tá novinho, não precisa trocar Mas você enjoa, eu sei, eu também enjoava Então a gente pode personalizar, customizar pra ele ficar com uma cara nova Então, ó, compartilha esse vídeo, manda em todos os grupos do WhatsApp que você faz parte Que com certeza vai ajudar muita gente a economizar E é isso, se inscreve no canal, é 100% grátis, gente, é de graça Então, ó, o botãozinho que tá vermelho, você vai clicar nele e ele vai ficar cinza Clique em gostei e vem comigo E o que vamos precisar, então, pra fazer essa técnica incrível Que é a primeira vez que eu peço, eu estou um pouco nervosa, confesso Porque é um tema, isso aí, gente, é um fichário, é um estojo Mas vai dar tudo certo, vocês vão acompanhar aqui, ó, em tempo real Não vou cortar se eu errar, se eu errar vocês vão ver tudinho Então vamos começar Primeiro, precisamos de um recipiente grande Um recipiente que caiba bem as coisas que você for submergir Também precisamos de quê? De tinta spray Tinta spray de uso geral, que você usa pra pintar aí as coisinhas E água Vamos começar, então Cadê, cadê, cadê? Tcharam A ideia, então, é encher bastante recipiente Até aqui, um pouquinho mais da metade E vamos lá Pode abrir! Pode fechar! Pronto, nossa piscininha está pronta E agora a ideia é usar os sprays e fazer desenhos, assim, aleatórios Claro que não vai ficar nada perfeito Não dá pra você fazer o quê? Um unicórnio Não dá pra você fazer um sorvete Vão ficar desenhos abstratos E essa é a ideia Pra ficar, tipo, uma obra de arte no seu material escolar Então vamos lá Vamos começar Dando aquela agitadinha básica no spray, né? Pra tinta sair bem intensa E vamos lá! Mas, Estefânia, a tinta não vai afundar Como é que você vai fazer isso? Não, a tinta não vai afundar Por quê? Explica, cientista! Porque a tinta é hidrofóbica Não se junta com a água E é menos densa que a água E vai flotar Por isso, gente! Eu sabia! Eu sempre soube! A tinta é menos densa, então Ela vai ficar só na superfície da água Então vamos ver como é que isso funciona, então! Agora vamos botar o rosa Aqui por dentro do azul Vamos ver como vai ficar O ideal, gente, é fazer isso Num ambiente aberto Por conta do cheiro da tinta Colocamos, então, nossa luva, né? Pra não manchar Nossas lindas mãozinhas Minhas linhas que eu acabei de fazer E vamos pro primeiro objeto Que é o estojo E eu quero dar o meu toque especial E eu vou colar um coraçãozinho aqui De papel contact Ó, que a gente cortou com o cortador Pra não pintar a parte do coração Só ao redor E chegou a hora da verdade Vamos lá Olha o porquê que você tem que usar luva Olha só o estado que a sua mão estaria agora A tinta vem pegando em tudo Que entra em contato com ela E assim que ficou o estojo Agora ele tem que secar Pra gente poder ver o resultado final E vamos pra minha segunda tentativa De estojo Agora tem esse outro modelo E a gente acabou de descobrir aqui Testando, gente Que colocando uma camada de esmalte Em umas gotinhas Ela cria uma capa E aí quando a gente joga a tinta em spray A tinta fica super concentrada Não espalha como da outra vez Ó, vou fazer agora pra vocês verem O suficiente pra criar uma camada Aqui em toda a superfície da água Olha só que legal, gente Essa é a capinha que a gente formou Em cima da água Usando o esmalte Dessa vez eu não vou usar a tinta spray Eu quero criar esse efeito aqui de bolinhas E vamos então Subo meio giro Nossa, o estojo Vou pegar bem aqui na pontinha Pra ficar fácil soltar depois E já Ah, ficou muito fofo esse Amei Olha essa obra de arte, gente Do ateliê de Stefano Direto Por o Museu do Louvre Agora eu vou esperar secar E bora pra próxima Agora ninguém mais vai ter um lápis Que nem o meu Porque eu vou customizar E ele vai ser o único Então Bora ver como é que vai ficar isso Mais ou menos Ficou legal Mas eu acho que eu posso fazer melhor Agora que eu já estou virando quase uma expert em hidrodyping Eu posso partir pra projetos maiores Como um fichário Então O que eu vou fazer? Eu vou pintar os dois lados do fichário Cada um de um jeito diferente Vou começar fazendo a técnica do esmalte Um, dois, três, e... Tcharam! Então vamos agora pra parte de trás Um, dois, três, e... Que lindo, gente! Amei! Ai, não Eu tenho que voltar a estudar Como é que eu vou fazer na minha vida? Tendo um fichário maravilhoso desse Preciso voltar a estudar alguma coisa Me diz aqui nos comentários Qual curso você imagina o Stefano estudando Com esse fichário lindo Então tá, ó Agora que eu já estou ficando experte Vamos pintar o nosso Dennis! Vamos começar então Tirando o cadastro do tênis Pra não pintar, né? E o que eu vou fazer agora É isolar a parte da sola E também a parte dessa linguinha Porque essas partes eu não quero pintar Então eu vou fazer isso usando a fita crepe Então aqui eu cobri todas as partes Que eu não quero pintar Só nessa partezinha que era dourada A linguinha E agora vamos partir pros sprays Tá, vamos Não, 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 não Vamos, eu tô com medo Ai, será que vai ficar bonito Esse tênis é tão fofinho? Coragem, Stefania! Um, dois, três E já Como será que tá? Deixa eu tirar toda essa tinta daqui Pra não influenciar no resultado Ah, ficou bonitinho, vai Tô doida pra ver depois que tirar as fitas E aqui estão as minhas obras de arte Confesso que o que eu mais gostei foi esse fichário Gente, ficou incrível Pela minha experiência Usando o esmalte Eu achei que ficou bem mais bonito E bem mais controlável também, né? Fazer os desenhos que você quiser Os estojos também ficaram lindos O tênis que teve um detalhezinho Que não secou direito Não sei porque o material era sintético Talvez seja isso Então agora eu vou começar a tirar as fitas Pra gente ver o resultado final Tcharam! Ficou assim, ó Pra primeira vez tá muito bom, né? Vai! Mas o que eu percebi é que não dá pra usar O spray em qualquer material Esse aqui, por exemplo, é um material sintético E a tinta não pegou muito bem Então se fosse um tênis de tecido Ficaria muito melhor Vamos ver agora como ficou O estojo Uma das dicas que eu coloquei, ó Como o plástico não tinha uma cola muito boa Vazou um pouquinho de tinta pra cá Mas ficou lindo! Eu amei! Olha aqui atrás Que lindo! Outra dica Se você for pintar qualquer material com um zíper É não pinte um zíper Porque agora ficou meio emperradinho, ó Pra fechar, então Isola Passa com uma fitinha Não deixa a tinta entrar aqui Então é isso Que seu ano comece assim, ó Cheio de cores Cheio de amor E me conta aqui nos comentários Qual foi sua ideia favorita Beijos juntos pra vocês E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo